Nesta aula, a gente vai usar várias técnicas para compor um layout diferenciado. A gente vai configurar algumas coisas, eu já deixei pré-configurada, que vai me ajudar. Quando a gente vai lá nas preferências do Photoshop, a gente tem uma opção, guias, grades e fatias. Essa opção pode mostrar na parte de grade, quanto que eu quero dar de espaço, usando uma unidade e a subdivisão. Só para a gente entender melhor, antes disso aqui, vamos mandar visualizar ela. Então, visualizar, mostrar, grade. Então, é essa divisão que eu quero, essa divisão de grade. Só que antes de fazer, digamos que eu queira optar pelos 300 ou por 350. Eu vou ter que diminuir essa minha imagem proporcional. Então, se eu quero dividir entre quatro blocos de 300, ela tem que ter 1.200. Para isso, eu vou lá em imagem, tamanho da imagem, e vou deixar ela 1.200 de largura. Só que, consequentemente, se eu quiser fazer quadrados, 300 não vai ser múltiplo, 800 não vai ser múltiplo de 300. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desmarcar aquela chave, e vou colocar 900 aqui na mão. Então, não deu muita diferença, e a grade já se ajustou em tamanhos que eu configurei. Por padrão, essas preferências aqui, que são as grades, elas não vêm configuradas como 300, elas devem vir como 10. Então, ela fica mais ou menos aquilo ali, ó. Então, a gente tem que aumentar ela. Quem quiser usar outra unidade de medida que não for 300, fica à vontade, pode ser múltiplo de 400. Vocês já vão entender a lógica que eu vou estar usando. Subdivisão 1, eu não quero subdividir ela, né? E vou dar um OK. Eu já vou desbloquear essa minha imagem de fundo. Vou chamar ela de fundo, tem um duplo clique ali, e desbloqueio. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma ferramenta que a gente quase não usa, mas que, nesse caso, ela é útil, que é essa ferramenta aqui, que faz, na realidade, uma seleção na horizontal. Selecionei ela, cliquei ali, ela já fez. E aí, eu vou pressionar Shift pra acrescentar na seleção. Ó, acrescentei. O que eu digo pra vocês aqui? Ela acrescenta, isso aqui é conforme o Zoom, ó. Ela acrescentou. Vou selecionar agora a coluna do letreiro na vertical, pressionar Shift, cliquei, cliquei, e cliquei. Ou seja, eu selecionei a partir das guias, por isso que fica mais fácil, aquilo ali. Vou criar uma nova camada. Vamos chamar essa camada de grade. E eu vou pintar essa camada com a cor branca, pode ser outra. Eu quero branco em primeiro plano. Então, D faz preto e branco, e X no teclado, branco e preto. E aí, vou pressionar Alt e Del. Pintou, ou seja, eu posso pegar o balde de tinta e também ela vai pintar só o que tá selecionado. Vou desfazer a seleção, Ctrl D, e vou esconder essas grades. Então, Ctrl H. Aí, eu tenho ali pintado. Então, o que a gente fez? Fez uma seleção, pintou, por isso que essa camada é chamada de grade, e depois eu mandei esconder as guias. Se por acaso eu mandar visualizar a grade, ó, ela vai ficar sobre a linha. Então, por isso que eu venho e mando esconder. Que na realidade, Ctrl H, manda esconder aquilo ali. O que eu vou fazer agora? Claro que aqui vai ser criatividade. Mas digamos que a gente queira fazer o seguinte, ó. Vou criar uma nova camada. E vou fazer um retângulo. Vou usar uma ferramenta, por exemplo, de seleção retangular. Vou dar um zoom bem próximo pra não errar. Isso aqui é importante, ó. Então, eu vou dar um zoom ali, que eu não quero errar. E clicar e arrastar. Eu quero fazer a seleção só ali daquele quadrado. Ctrl 0. E eu poderia acrescentar na seleção, né? Mas eu prefiro fazer separado. Então, Alt Del. Pintou com branco. Ctrl D, desfaz a seleção. Então, eu fiz aquele quadrado ali. Poderia botar um outro branco, seguindo nessa lógica, ali. Ó, então, vou dar um zoom bem próximo. Eu prefiro, pessoal, usar camadas separadas. Então, só ver se eu tô ali. Vou criar uma nova camada. Botei ali na seleção. Alt Del. Pintou. Eu ainda aproximo bem e ver se tá bem correto. Como ele tá numa camada separada, isso fica mais fácil de gerenciar. Então, tem um pixel ali. Vou botar a seta pra baixo. Um pixel ali pra completar. Ctrl 0. Então, aqui na realidade eu tô compondo. Eu posso chamar depois aqui letras 1, por exemplo, e letras 2. Porque ali vamos escrever alguma coisa depois. E aí eu vou fazer outras seleções. Então, vou pegar aquela ali. Vou fazer uma seleção daquele lá. Vou pressionar Shift. Vou fazer uma outra seleção. Aqui. Vou continuar com o Shift pressionado. E vou fazer uma seleção ali. Então, Shift acrescenta na seleção. Com a seleção, eu vou pedir o quê? Vou pedir uma vibratilidade. Ó, vou fazer aquele ali e saturar. O que que ele fez, ó? Ele fez só na seleção, naqueles quadrados ali. Posso vir aqui e modificar ou posso tirar. Vocês podem estar usando qualquer opção. Não precisa ser só essa. Pra esse ali que sobrou, eu vou pedir que ela fique preta e branco. Ó, então eu vou pedir que ela fique toda preta e branco ali. Ou posso pedir pra colorir. Aí, colorir já destacou aquelas minhas partes ali, ó. Ó, a vibração tá acontecendo pra aqueles dois. Pra aqueles ali, tá acontecendo pros quadrados, ó. Então, ela tá pegando toda a foto. E o preto e branco, eu mandei ele colorir. E posso tá ajustando a tonalidade. Ó, aí a gente já consegue compor alguma coisa diferenciada. Então, pessoal, o que que foi feito aqui, ó? Eu botei, podem usar a criatividade também, pode fazer outros quadrados. Fiz a seleção de uns quadrados, que foi ajustado um determinado ajuste. No caso, de vibratilidade. E depois eu pedi preto e branco, que interferiu ali na foto. E consequentemente, dá esse efeito aqui. Poderia dar um duplo clique aqui e alterar a cor, ó. Digamos, vamos pintar com outro tom. Ou vamos escolher um tom de azul. Aí fica a critério do usuário. Eu gostei bastante disso aqui, dá um destaque. Fica alguma coisa legal. Esses quadrados que estão brancos, por exemplo. Vou deixar ali, pode ser escrito alguma coisa, alguma mensagem. Pega a ferramenta de texto. Muda ali para um tom de marrom mais escuro. Escreve alguma coisa ali, ó. Tá meio grande a minha fonte. Vamos diminuir um pouco, ó. Escreve algum texto, algum texto estilizado ali. Naquele ali, escreve alguma coisa ali. E tá compondo alguma coisa diferente. Na realidade, a gente usou ferramentas bem simples, mas com uma ideia legal que vocês podem estar usando e aplicando em algum projeto de vocês.